Música Foi numa praia como esta, porém lá no Oriente Médio, lá em Israel, onde Jesus chega e encontra dois pescadores, Pedro e André, seu irmão. Eles estavam já guardando as redes, porque estavam desanimados, porque não tinham pescado nada. E de repente Jesus chega e diz para eles, lança a rede um pouco mais ao fundo do lado direito. E aí eles obedeceram, apesar de ter pescado a noite inteira e não ter pego nada, eles, com confiança na palavra que o mestre deu, eles decidiram obedecer. E aí a palavra de Deus nos diz que eles pescaram tantos, mas tantos peixes, que tiveram que chamar outros amigos pescadores para dividir. E assim todos ganharam. Então Jesus diz para ele após isso tudo, Pedro, vem e segue-me, e te farei pescador de homens. Música